Tá no ar? olá irmão, tá começando a estreia do novo canal da fé pra você que tem fé, pra você que tem pinto pra você que tem tchoca, pra você que sente o pai dentro de você, o caboclo a vontade que dá, de dar estreia agora, a TV Oculto toda vez que você vê o canal Oculto, você sabe que nós temos uma palavra de fé, uma palavra de esperança uma palavra desse senhor, tudo bom? tudo bem e você? como é que tá o pai na sua vida? tá em paz graças a Deus essa p***a funciona? claro, tem que levantar, é meio assim toma um azulzinho não, isso aí é azul, é f***a dura é f***a dura pode olhar, você tipo, olha tá com o meu bendigo aqui na rua já meu o que? o meu bendiguinha que tava aqui não, não você gosta da novinha? o novinha? manda um recado pra as novinha aqui, você da TV Oculto Oculto é legal, oculto é legal, oculto é bom? vai pra onde isso aí? não vai ver nada, é TV Oculto, Oculto TV Oculta, não vai pra ninguém? então eu tô procurando as novinha aqui quase 69 quase 69 curte, curte 69 você é quem? oi? eu sou o pastor Claudio pastor? é pastor que tá fazendo essa entrevista? claro, sentir tesão é de Deus ah, de Deus? ah é? mais um homem curado, feliz Deus te abençoe oi da salvação esse rapaz aqui ó tá magro que seu a p**** tá maguinho demais não é não? não sei quem é você eu não sei quem é você não eu também não conheço você trouxe a palavra de fé a palavra de fé o que? esperança sei lá meu não sei quem é você não mas você não tá sentindo nada? é, eu sei que é cuidado pra não cair aí é, eu não sei cuidado que o vento te derruba pera isso é comédico isso é igreja é tv oculto universal? não, igreja oculto oculto o que? oculta, oculta a mão é, eu sou a f**** né você, você gosta de menino também ou não? oi é gente que gosta de homens tropa de choque gosta de homens rapaz legal prazer tá? acho que ele é muito cerdão de cabeça não tá precisando de Deus na vida dele né todas as pessoas eu quero uma pessoa de idade tudo bom moça? tá chupando um picolé nesse calhão outra coisa a gente pode picolar né olha o que que tem outra coisa pra chupar minha senhora? panga uuuu uuuu eu achando que ela tava de varrice já ah é não a senhora não é da zoeira? não como é que é o nome da senhora? diva olha só tem nome pra biba biba os viado que gosta diva diva os viado o joão willy ia gostar muito não é diva nilda ai já começou a f**** ai já é o satanás no nome da pessoa pra fazer isso é o satanás sem rica é mesmo? só tem medo do satanás? não porque a gente é pobre né daqui do mundo olha que filha da mãe você é casada dona diva? graças a Deus nunca casei é mas porque que você não quer mais namorar dona diva? porque passou o tempo né claro que não a senhora não tem vontade ainda? não ah é não não você precisa conhecer a tv oculto não tá vendo? não é? prazer em conhecer atrás de dinheiro não tô atrás de dinamome não mas o homem tem dinheiro? não tem nada é? mas antigamente tia hoje em dia direitos iguais mas elas não querem? não direitos iguais nesse sentido ai pra mim não serve o que que te incomodeu pra não casar? como mandão tipo bolsonaro pode pegar a rachadinha sem problema nenhum tipo você também assim por jeito eu não sou mandão eu 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 deixo a minha moça a minha esposa fazer vio terra comigo e é? parabéns isso não é ser liberal? não é ser sem vergonha mesmo olha você bota no lençol faz um furinho assim que você fazia não faz nada não não faço nada já você é virgem dona diva? eu sou o pai vai trazer um homem rico bem dotado e vai ir não se ele sair com dinheiro eu quero o que que você gostaria se eu te desse agora 200 mil reais? eu ia ter que pensar pra mim ver o que eu ia fazer pra não perder tudo Lela joga no bingo né? não que joga? viciada em jogo onde é que tem um bingo? você deve saber Lela Lela gosta é o vício a dona diva é assim que é o jogo eu vou tirar tudo isso da sua vida tá com a aparência lá na rua vinte e quatro de maio agarro meu pinto e o meu pinto a senhora vai dar tá? sabe nisso aí você vai acabar dando em vez de querer eu posso mesmo é ver bem na verdade iiiiih é pai do clube eu sou eu sei que você vai gravar mas só mubi mas como foi a última vez que você oculta a nossa igreja óh quando você fez amor pela última vez? acho que foi acho, não é nada não foi a semana pass生 foi luxo foi bem questão do ENEM ou pahsubá era o pah Visa dele humm o que é melhor pajubá ou pachu Bah? pachubá isso é sem vergonha mesmo tem um sorvete aí pra dar pra ele alguém cometa pra a gente fazer no teste drive do menino né? Pita, eu trabalho com suplemento. Você tomou tudo, ele. Nós, da TV Oculto, precisamos de muito tesão pra viver. E os dragões, os dragões, nos façam repú... Não queremos dragões! Em nosso círculo de amizade, queremos tesão, queremos paz. Queremos um pouco do X-Video, né? Verdade. Você não come ninguém, né? Dá pra perceber. Estragar o couro de Paulo. Não deixe o anel de Paulo virar bambolê. Não permita, né? Que faça uma obra de metrô no Paulo. Que Paulo continue o carnaval da Bahia, todo mundo apertado. Linda. Só no feijão. Pá! Olha a chuca. Olha, tá linda. Eu fiz com garrafa de go... Olha que filha da puta! Olha que filha da puta!